Boa tarde! Opa! Opa irmão, tudo bem? Estou atrapalhando você aí? Nada, meu Deus! Está dormindo aí? E aí, tudo bem com o senhor? Graças a Deus! Estou na paz, está dormindo aí? Já almoçou hoje? Não almoçou? Posso ir lá buscar um negócio para não almoçar? Aceito! Pode? Vou lá buscar um negócio para não almoçar então. O que você gosta de comer, cara? O que você cria com ele, bicho? Fala aí! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Aí eu posso sentar aí comer junto com você aí? Pode? Faz questão! Faz questão? Então eu vou lá buscar lá. Você fica esperando aí? Pode sim! Espera aí que eu vou voltar! Tamo junto! Pô, que denso amigo! Vamos comer aí! Tem uma coca, pega uma coquinha para você aí! Olha a canudinha! Porra! O que é teu nome? Leandro! Leandro? Me chama Elias Leandro! Elias? Isso! Ele é um nome bonito! Ele é um nome bonito! Olha a minha eu peguei! Eu peguei as duas iguais, só que uma tem... Acho que você gosta de batata? Gosto! Eu peguei uma com batata e uma assim! Essa aqui é com purê! Acho que essa aqui é a sua! Essa é a sua! A sua tá com batata! Eu peguei uma parmejana! Gosta de parmejana? Gosta de parmejaninha? Gosta de parmejaninha? Parmejaninha é boa! Parmejaninha é boa hein! É! Eu gosto de parmejana! Eu gosto de comida! Eu gosto de comida! Eu gosto de comida! Eu só peguei um garfo aí pra mim! Tá grudado os garfos! Eu tenho um monte de talento mesmo de trazer! Ah! Mas tem aí também! Aí você mora na rua, faz quanto tempo aí que você tá aí na rua? Ah cara! A última vez que eu voltei pra soltar e que eu abandonei a empresa foi em 2019! 2019? Novembro de 2019 quando eu abandonei! Na empresa! Trabalhava do que? Banco do Brasil! Trabalhava do Brasil? Uhum! 6 anos de banco! Verdade! Mas o que que me fez ser? Abandonei! É uma longa história! Mano! Tem tempo! Eu ainda abandonei em 2019! Tem 5 anos! Ganhava bem né! Quanto você tirava por mês lá? Ah! Eu tava com 20 anos! Dava pra vida boa! Vida boa! Tranquilo! Eu não dou, mas... Uns 10 mil! Você ganhava! Eu não sei se você ganhava! Eu não sei se você ganhava! Mas que a questão do banco não tinha estabilidade! Uhum! Cidade é... Benefício! De qual cidade que é? Ganhado de Maridão e tal! Qual cidade que era? 4! Sorocaba! Você trabalha na agência aqui da Ipanema? Hum! Não sei! Também é entregando! Eu sou do Belo Horizonte! Fabinho é de lá! Sim! Eu tenho que jogar! Eu tenho que transferir pra cá! Eu tenho que despeito! Você é um cara... Desperto! Eu não pedi muito! Hã? Eu não pedi muito! Eu não pedi muito! Eu falei bastante! Brodo! Meu vida! Acabou pelo final! Eu cansei! Eu não pedi muito! Não pedi muito! Pois! Eu pude! Eu acabei parando na rua! Eu formou uma permitidada! Não! Eu acabei de fazer! Eu acabei de fazer! O que acontece? Tem rodeio não? Eu tenho ali, eu pego em casa Ah, mas é isso aqui mesmo É qual? Hum Mas eu abandonei Eu fui abandonado melhor para o fim Oi, meu amigo Tudo bem? Graças a Deus Obrigado Conhece todo mundo aqui Tem um ano de mais pessoas O pessoal ajuda? Sim Um joga com um mundo bastante O outro meu bem é um lote Hum É um mendigo, né? Mas são caras espertos Se a gente conversar assim já dá para ver que são caras espertos É um cara mendigo Quantos anos tem? 40 40 Já passou por muitas coisas Coisas ruins, coisas boas Coisas que ensinam No final da história Mas é bom né cara Tipo assim viver né cara Você saber Entrar e sair dos lugares né Hum Eu nunca me questionava Se eu estou aqui Aqui eu escolhi Talvez não os detalhes Mas a situação Fui eu com vocês Mas que desse para escolher hoje Qual a seleção escolher? Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou querendo estar em outro lugar Eu estou sem documentação Uhum Só que eu estou sem documento Então não atrapalha muito Não tem jeito de receber nada Não tem documento É o que você falou é verdade mesmo Você está onde você deveria estar Claro Suas escolhas Adulto E esse tipo de documento E esse tipo de documento Mas é simples É só arrancar minha bunda aqui E procurar um copo a tempo Ou um graça né Que é especial Como é o RG Pelo menos tem que receber aquele FGTS É especial Porque eu não tenho direito a receber Eu não tenho direito a receber benefício Porque eu estou vinculado A empresa Porque eu estou computado Então eu tenho vínculo com o banco Então eu não estou desempregado Então eu não posso receber o auxílio imediatal Entendeu? Mas como eu tenho vínculo com a empresa Eu tenho direito a receber o FGTS imediatal E eu acho que ainda está na hora Eu vou começar a voltar sabe? Uhum Porque sem reciclabilidade é sem graça E outra aí Você já esteve desse lado Quando você estiver do outro lado você vai falar Eu já estive do outro lado Né? É verdade? Eu estava louco Eu também estava louco Quando você estava bem estabilizado Não dava valor mesmo nas coisas Dava valor no próprio dinheiro Sabe? Uhum Material né? Mais material do que Pela valor Certo Todas coisas Não valorizar coisas que não merecem valor nenhum E desvalorizar o que merece dar valor É muito importante O principal As pessoas que eu amo Isso eu sempre falo Não tem falta o dinheiro, não tem falta de ficar matado Eu tenho minha barraca Eu não tô fazendo Mas não tem falta a família Não tem falta Não tem falta de recitabilidade mesmo Não tem falta de chegar naquela pontinha de noite Não tem falta de dirê-la Parece bobo, né, Maia? Mas é... Faz falta, né? E tem todo mundo que é só que é preciso aprender a viver Então, foi necessário passar tudo isso que passei Coitadinho Interessante, né cara? É a vida? É a munição, depois que possível E o direito é que eu tenho um tempo ainda Então, vou tomar de volta É, dá tempo sim Eu tenho que ser um pão Dá tempo? Como é que tem? Na rua completamente Eu ia apertar o botãozinho Já tinha uma barraquinha Já tinha um telefone de celular Mas isso que eu não tinha Estou voltando, olha Tem gente que vive em uma bolha, né cara? Uhum Eu estava vivendo em uma bolha E eu resolvi estourar porra da bolha O que tem que ir embora? Interessante Você ligou, foda-se já era Nada de avião Não, mas dá pra... Só de conversar com você Dá pra ver que você é um cara Inteligente, entendeu meu? E a gente sabe que é uma pessoa inteligente Só de conversar, né meu? Você sabe que é uma pessoa Que teve, que teve um trabalho Que teve um trabalho, entendeu? Que era um cara que Acordava, trabalhava e voltava pra casa, entendeu? Então... Já tive mais qualidade do que o Sandal Mas... Não tem qualidade Não tem qualidade O que eu quero Não tem vontade E come bem Graças a Deus Eu sempre consigo uma coisa De vontade de comer Mas não quer o que eu quero Na hora que eu quero Sabe o que ela vai fazer? Agora eu quero tomar uma Coca-Cola Igual eu falei ali Igual eu falei ali Igual eu falei ali Eu falei pra você Você quer o que? Você falou, meu Que que você falou, mano? Qualquer coisa Quer coisa? Aqui tem um garfo pouquinho Aqui tem um garfo pouquinho Aqui tem um garfo que tá indo embora É Mas aí Só é isso Sabe? Isso realmente me faz Levar a luz E isso Realmente gostoso E infelizmente eu percebo Quantas pessoas do mundo Nunca tiveram E ali tá uma rola Fodei O que eu faço hoje Com a recitagem Eu acho que eu tenho um real ali Então não dá pra fazer nada Não dá pra comprar meu cigarro Que eu fundo Um real? Não dá pra comprar meu cigarro Você tem um real? Eu tenho um real Duas reais pra você não Mas eu tenho Mas faz isso que eu falei Você quer tomar meu cigarro? Não dá Aí às vezes eu faço uma reciclagem A refrigênia vai ter seis Você vai ter que arrumar mais Cinco Entendeu? E como que eu vou comer? Aí eu trabalho Mas eu fudo tomar reciclagem Pesado Chego lá e venda Doze reais Porra, você vai comprar o que? Com doze reais? Eu passei duas horas fazendo isso Foi uma doze reais É complicado Entendeu? As coisas são complicadas Então isso aí eu tenho aprendido A ver Passar por essa dificuldade Normalmente Porque quando você ganhar os seus Cento e vinte, cento e cinquenta por dia Você vai dar valor Você vai lembrar desse um real Que você tem Pode ter certeza Comprar? Quando você começar a ficar sem gás Fica fora Pô Então eu não compro os desistos Não é barato Pega uma de latinha Quando eu quiser comprar um chinelo Eu não vou comprar um chinelo Por que eu vou comprar aquele chinelo Que custa quarenta e nove reais? Você tem uns de vinte e três Que vai me atender Se eu não vou usar quando eu estiver em casa Vai usar a mesma coisa que o... Esses detalhes Entendeu? As pessoas não veem isso Esses detalhes É isso Sabe? Dá valor em que? No meu plano de saúde Meu exame está começando a estragar Mas eu sempre falo Sempre falo assim Sabe? Tá falando dessas coisas Como saúde Sabe? Esse tipo de coisa São coisas pequenas Que... São realmente as mais importantes Por favor De... Hoje é... Graças a Deus eu converso com meus pais A vontade de dar um beijo na flor Minha mãe Minha flor Vai dar um beijo Um abraço Três anos Você não vê sua mãe? Em novembro de 2019 Eles são da onde? Eles estão lá em Belo Horizonte Da Belo Horizonte Vem sempre O... O... Vem sempre Vem sempre Vem sempre Vem sempre Vem sempre Vem sempre Vem mesmo Vem mesmo A minha história é muito parecida Que a história do Cruzeiro Cruzeiro é O Cruzeiro caiu em 2019 Principalmente quando eu vim Caiu pra cá Ele caiu pra Série B E eu caí pra rua O Cruzeiro tá voltando esse ano Voltou pro Cruzeiro Você vai voltar como também? Eu tô voltando pro Cruzeiro Volta pro Cruzeiro Hoje Vamos lá Hoje assim Pra você fazer uma correria aí e tal Tirar seu... Tirar seu RG e tal Você vai ter que ir Dar um trato né Tipo assim Na barba Dar um trato no cabelo né Vou te ajudar nessa parte aí Pode ser? Daí você vai correr atrás do seu documento Você vai correr? Então eu vou te ajudar nessa parte aí Fechou? Aí vou te dar um impulso Pra você sair dessa Pra você subir Topa? Daí você vai correr atrás dos seus documentos? Claro Fechou então Eu tô na hora disso Eu tô na hora Então eu achei o cara certo então hoje Digamos assim Digamos assim né Que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida Sabia? Sim Isso é Deus disso Isso é Deus do Júlio Isso é Deus do Júlio E tu mantém seu rino todo dia ainda É só minha fé mano Porque sem a fé Com um pouquinho de bombom Não aguenta Não aguenta Tem que estar lado a lado né meu 50 a 50 Toma minha perna pro peco Esperança E muito menos meu sorrisão no rosto Toma ver se me ver Eu tô com um sorrisão no rosto Você tá lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo com o sorriso no rosto Não é que você estiver lá em cima agora Você vai estar preparado bicho Vou valorizar mais o sorriso Vou ficar lá em cima E eu não vou chorar pelo amor Aí ó Porque você tá passando fome Porque às vezes você tá passando fome Frio Fome Não se estiver quentinho Com a barriga cheia E com certeza eu vou enxergar as diferenças As pessoas que vivem aqui É igual Não é só a gente fazer um olhar de bolsa maritana Tem gente que tá preocupado Não me preocupe O Júlio mora ali ó Barraga Eu sempre não comendo tão sobrando Que dá pra ver Que dá pra com frio Fome Fome Eu sempre fiz Você cantou um canto de barra ali com a água Eu vi ali Eu vi ali Tomar um canto de churras Um carrinho pesado Aí bebe uma água Parar de tomar uma água Ficou muito esquentando cara Tentando fazer Algo Estadio né Não simplesmente atendia com dificuldade veste Eu vi trabalhar Mas sem saber pra que Você vai no banco Mas é o que eu gosto dele Boa Tem coisa assim Né Interessante hein cara Ah vai ter outras opções né Vai ter sempre tem O que eu tô fazendo E eu precisava realmente desse Intervalo da minha vida Pra poder Traçar O meu objetivo Né O melhor que você não tava caminhando no pé também E tá me deixando mal Não tinha esse caminho Não tinha esse caminho Aquela correria A gente começa Ele tem infância Ele faz isso e aquilo Ele faz Nasce pro sistema É Já entra Na equipe de natação E não sei o que E de repente já tá estudando Fazer vestibular E pá Isso é Conhece alguém E tal Mas pera aí Eu tô indo pra onde? Como eu não sabia Mas eu parei tu Chega pera aí Não vou pra lá não Vou pra cá Ah quer saber? Parei Descer do ônibus Agora eu sei qual ônibus que eu posso pegar Eu ainda nem sei se eu vou de ônibus mais Claro Eu acho que agora eu vou a pé Acabou o luxo Eu vou devagar Porque eu já tirei peça Nossa cara que louco É isso cara Que louco Caraca hein meu Que da hora hein Teve conhecido assim hein cara Tem melhor andar mesmo Tá bom né Ótimo Fiquei surpresa agora hein Por essa conversa eu não esperava não Legal né isso né Tipo as pessoas pararem Conversar né meu É que tá Ninguém É grande demais que não possa aprender Ninguém é pequeno demais que não possa ensinar Que legal Bacana Já me levantando ao vivo né É o que falta hoje né No ser humano Conversar Diálogo 쏙 Cadê tudo isso né Cadê tudo Cadê tudo Cadê tudo É na internet Cadê que é a internet Cê podia fazer um Facebook Nossa Cê podia fazer um Facebook Não é lindo Que coisa é isso Não é lindo Tem pessoas ficam tecoladas Eu adoro o Facebook Enfim, o mundo oferece muita coisa, a gente tem que saber o que a gente quer, observa Tanta gente sempre adoecendo, estresse, infarto, infarto, porque tem excesso de informação As informações necessárias, veja, pega o cantilho que morava na roca, a gente vai ter uma vez que eles estão com 100 anos Coimente, a gente vai, por que? A gente quer comprar com o que? Com o que? Com o pontinho, com a colheita e se a mulher vai, eu não abrir a perna em pleno no final do dia É verdade Hoje em dia, você levanta, você vai escovar seus dentes, você nem sente a água Você não dá pra lá, você não sabe alguma coisa, você que está caminhando, você nem sente a sua respiração não Nem sabe mais que está respirando um ar Vocês não vivem ainda, viu? Sempre eu, na manhã, eu não vou ver, é uma coisa básica Porque eu estou aprendendo isso, por cada respirador, por cada minutinho que eu estou deitado no ar Estão vivendo, né? Estão respirando Estou deitando a garrafada, eu estou deitando a garrafada Eu senti o gosto de comer É igual, antigamente, um gosto que não tinha tempo Comer correndo, nem sabe, nem sinto o gosto de comida O que eu comi, eu comi camarão na abóbora, que é delícia Na verdade, na hora eu estava preocupado com a reunião que ia ter Aquele papo, né? Que as uma fala, você nem lembra o que você comeu ontem É verdade Verdade Eu também, hoje eu tento viver isso, sabe? Eu tento viver isso, sabe? Curtir cada momento Parar a conversar com as pessoas Parar a conversar com as pessoas Não é porque a pessoa está morando na rua, que ela não é um ser humano Ela é, cara Às vezes é uma pessoa incrível, igual você aí, ó O cara é incrível Só está na situação porque você escolheu Não foi ninguém que falou, você vai ser isso aqui Não, você falou, não, eu vou descer do ônibus e vou a pé Entendeu? Não é um coitado? Jamais Nunca pode fingir, nem fingir Tem gente que finge Tem gente que finge ser coitado, mas no fundo não é Porque todos somos os seres humanos Todo mundo tem sentimento, dor Então somos todos coitados Já que um é coitado, todos somos Então já que não é assim, ninguém é coitado Ninguém é melhor que ninguém Ninguém é pior Não é um carro que vai dizer que você é um cara mais homem do que o outro, não é? Mas eu acho legal As pessoas acham que sim Me virem, por exemplo Uma criança Ela meio que vai puxando a criança pro outro lado E a criança também pra mim com um sorrisão E o meu pai tipo Já desviando Ele fala assim, oi, bom dia Menino E o pai cara de bunda Deixa eu acompanhar, moço Aí você vê aí O pai O pai Mas ao mesmo tempo Você vê isso que eu estou falando Pessoas que teoricamente não me dariam atenção Fala Eu não posso julgar Não existe uma de classes não Existem pessoas Não existe o preto pobre O gordo O bicha, não existe isso Pessoas Eu não posso nunca julgar o playboy Não tem isso, cara Ou nóia Não, cada um fica Gordo Ou negro Cada um fica O cara que bebe O cara que não 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 conhece Esse é o problema que você vai A gente A gente antecipa O preconceito Nossa A gente acha que sabe tudo Não quer conhecer Não quer conhecer Eu olho pra aquela mulher Eu olho pra aquela mulher Eu falo assim Nossa, essa é a mulher Essa é a mulher que eu quero Da minha vida Mano Fica dois minutos perto Você vai ver que nojinha Nunca mais você vai querer Você nunca mais vai querer ver essa mulher Peraí, todo mundo vai gostar de ver ela comigo Busca o status Busca o status Com ela Só pros outros ver Estatus Aqui é o negócio Você quer a princesa de dia Que dança a cama É a bruxa Ou você vai querer andar com a bruxa de dia E a maldição ao contrário Ela diz uma noite Ela é a princesa Ela é a princesa Depende Você quer a tradução Você vai pros outros Você vai comprar esse carro Porque ele te atende É um carro bonito Legal Verdade, meu Quando a gente aprende isso Coisa que você não enxergava antes Nem ferrando você enxergava isso É que você tava na bolha, né? Que bolinha você dá, porra? Bolha chamada sociedade Covid, mano Covid só pega quem tá usando máscara e protegendo dentro de casa Eu tô na rua desde o início, Covid Eu já pôs uma máscara Mexo no início todo dia Olha que merda Eu tô cortada Mexer em contêiner Vai ter dinheiro Cortado Ou seja Eu não tenho Covid Até hoje não apareceu com ninguém na rua Será que só pega quem tá vivendo da bolha? E quem tá lá protegido Que não sai de dentro de casa Com máscara, mantendo distância Alconjé de 5 em 5 segundos E não sei o que Tá tudo pegando Covid Morrendo Não sei E não quero saber Tá, gente? Eu tô aqui E os dois estão lá Tem um cara E os dois estão lá E os dois estão lá Mas é um ponto de vista estranho Sei disso Mas é um ponto de vista Quem não tá te protegendo não pegou Mas é um ponto de vista que não é pra todos Nem todo mundo nasceu pra ter essa visão Nem todo mundo nasceu pra ter essa visão Então eu vou agradecer que eu tenha essa visão E vou manter ela pra mim Não, você vai manter, tem que manter mesmo Porque é uma visão que raramente as pessoas tem, entendeu? E eu não tenho que convencer ninguém Não, lógico que não Pô E muito mesmo Me deixar ser convencido Pelo... Pelo outro... Valorizar E eu decidi o quê? Eu pego Igual... Ele é só chegando aí Você vai votar em quem? Por quê? Essa pergunta Ninguém vai votar Eu sei? Hum... Tá, sei Por quê? Então você não sabe Pelo menos eu quero saber Ou se você não tá nem aí Assuma o que tá nem aí Entendeu? É... Não é nem esquerda nem direita, né, cara? Eu nem sei quem eu vou votar Eu vou votar E faço lá E tomando reclamando E do governo Hum... Sabe? Como eu posso reclamar? Meu Deus do céu Como eu posso me queixar do meu emprego? Se eu não tô satisfeito, larga Eu fico reclamando o tempo todo da minha mulher Larga Pelo menos tem a peito igual eu tive Lága Estão reclamando mesmo Estão reclamando tudo que eu fiz? Meu Deus do céu Que pariu, mano Exploda tudo Foi o que eu fiz E não arrependo, não Pelo menos eu tive peito De assumir o que eu não queria Como eu não sabia o que queria Então eu garanti pra mim O que eu não quero Eu não quero mesmo Chutei tudo que eu não quero Agora é se eu posso escolher o que eu quero Agora você vai pro caminho certo Bom Pelo menos é o caminho que eu escolher Isso vai ser certo e errado Cabe a mim assumir a consequência Mas eu sei que vai ser o caminho que eu escolher E se der errado Você vai falar aí O que eu escolher Ah, deu errado Eu tenho que voltar Vou voltar Meu Deus do céu Ah, deixa eu ver se tem que as unhas que sejam Ah, bora Bora Deu errado Deu errado Deu errado Pô, então tá Fazer o que então? Tem que voltar Então, eu volto Eu vim pra cá Eu quero voltar agora Vou voltar Não foi da noite pro dia que eu caí na rua Eu sei também da noite pro dia que eu tô saindo Mas eu tô indo devagarzinho Porque eu vou sair Ah, você vai sim, pô Você é louco? Louco que eu tô com saudade de algumas pessoas Muito importante Tentou Tem que aproveitar, né? Que tem a mãe e o pai Tem o que eu tinha aqui, mano Tem uma mulher aqui E, uma menina Leandro, né? Leandro, ó Vou deixar um dinheirinho com você Cruzeirense 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 Cruzeirense, eu vou deixar aqui, ó Cem reais com você Beleza? Ó É seu Aí você vai Vai lá Tira seu documento lá certinho Tira a barba lá Dá uma arrumada no cabelo E bora fazer esse RG e mudar de vida aí, cara Fechou? Fechou? Tamo junto, hein? Hã? Elias, né? Elias Aí eu quero que você Passar um dia aqui e não ver mais essa barraquinha aí Você já? Não, senhor Não, eu sou do Laranjeiras Laranjeiras Aí eu quero passar aí e não ver mais você aí Vou falar, pô Cruzeirense já Subiu passarinho Ah Fechou? Confio em ti, cara Quero ver, hein? Quando eu passar aqui Você é o cara, velho Deu pra ver que você é um cara Cabeça Entendeu? Beleza? Eu tenho que ir nessa Levanta aí Você joga lá? Aí toca aí Da hora, hein, meu irmão Muito obrigado Tamo junto, eu quero ver, hein, meu Quero ver Você bota por cima aí Beleza? Deixa eu ir lá Graças a Deus, em breve eu vou estar Vou deixar o seu lado Quer pegar aí? Deixa eu ir lá que já deu um horário já, Leandro Obrigado Tamo junto, hein Amém Falou É isso, rapaziada Rapaz aí, vocês viram Conversa dele, um cara muito inteligente E você viu ele falando aí, né Que a gente vive numa bolha E ele decidiu estourar essa bolha aí E viver onde ele tá vivendo E é isso, rapaziada Gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário Que esse vídeo aqui foi um vídeo diferente Do que a gente faz E é isso Tchau, gente Tchau